Joaquim dos Santos Atolia Hirakne e o Parlamento Nacional relaciona o Ministro de Justiça com sua opinião e sociedade civil na parte da Igreja quando vai esboço a lei que decriminaliza a difamação. Joaquim informa a lei que a lei está cadastrada a cidadão de Sira e expressa a cidadania opinião que não tem que respeitar imperativos constitucionais que proteja o cidadão de Sira no direito. A moça é que a lei viola os princípios. Portanto, eles dizem que a lei é que a lei está cadastrada a cidadã de Sira e expressa a cidadã de Sira no direito. Se ele não tem que largar o cidadão de Sira no direito, ele está cadastrada. Se ele não tem que largar a cidadã de Sira e expressa a cidadã de Sira no direito, ele está cadastrada. A lei é o objetivo de garantir a estabilidade política e social. Ele está cadastrada a cidadã de Sira no direito e respeito a Constituição. O deputado do CNRT, Adérito Hugo da Costa Hatetem, a alteração da lei e a difamação labeletou o nível de impedimento de liberdade de imprensa no direito da expressão também da sociedade sira, mas foi o impacto do partido político na oposição. A definição de condição não é mais o princípio universal da União União. O país é democrático, o princípio é democrático, o país é avançado. Agora, se você concorda que você redefine a reclassificação do tipo de defamação? Sim, você concorda, mas labeletou o nível de impedimento do direito da liberdade de imprensa e o direito da expressão, também não é a sociedade em geral, mas vamos, o partido político será, vamos, o partido será a oposição, por exemplo, o direito será, e toda a consideração. Expresso o direito será a oposição, a princípio será a liberdade de expressão, liberdade de atentos, direito, obrigação, atentos, informação, e toda a definição. Então, temos que ser uma crítica, informação, não é a luz, não é, e que considera que não é a sociedade. Se atentos bancários da PD, António da Consenção, considera alteração que se fosse o leito de criminalização como esse interesse político, também, o PDC defende direto liberdade de imprensa. O ministro de Justiça Manoel Cárcer salve a consulta com a entidade relevante da Sira, Celestina Teles e Lugayu, ZMN e Lugayu